a beleza a gente voltou aqui possivelmente ele vai travar aqui na frente tá porque ele não consegue dar a volta ele não enxerga ele ignora a parede tá ver se ele ficou aqui nessa parede salve galera Douglas Planet Narako mais um vídeo aqui para o canal de CBRK e galera seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal hoje eu vou trazer para vocês aqui mais uma gameplay só que desta vez uma série de Farms tá vou até separar essa playlist aqui vou deixar a playlist de gameplay esse vídeo também vai estar lá e essa outra playlist separada só com Farm no jogo como farmar tá a primeiro o primeiro mapa que a gente vai tá trazendo para essa série que vai tá é começando aqui no canal que tem o modo história né e tem as outras coisas que a gente faz né o farm como as dicas para tá conseguindo pegar baú e tudo mais eu vou tá colocando nesta playlist separada para você só quiser as dicas não quiser acompanhar o modo história e tudo mais já é tiver disponível ali bem fácil para você tá então a gente vai começar aqui com o mapa de número 1 né que é aonde a gente consegue esses recursos aqui vou mostrar para vocês qual que é a melhor forma de estar limpando mostrar aqui é como que ele funciona depois no próximo vídeo eu vou trazer aqui é área de nível 2 que eu chamo né que é o mapa nível 8 recomendado porém eu chamo de mapa de nível 2 depois mapa de nível 3 que é um dos melhores mapas assim que você consegue os recursos interessantes e os outros que forem liberando aí no decorrer da nossa jogatina beleza galera então tá chegando no canal através deste vídeo aqui já se inscreva seja muito bem-vindo marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade tá é tô fazendo vídeos constantemente aqui então tá chegando aqui através desse minha playlist já criada de gameplay né de todas opa vamos colocar aqui de todas as as outras gameplays anteriores tá então vamos lá para gente poder tá enfrentando já logo este novo desafio na cyber favela arredores né mostrar que os itens que eu vim tá eu tô vindo com um taco de beisebol tô vindo sem nenhuma roupa tá galera porque geralmente a gente consegue localizar roupas aqui tá o dano do taco sempre guarde um taco que tem a durabilidade a o ataque maior tá e aqui você vai precisar somente de um taco e a gente vai encontrar os recursos já direto do mapa aqui tá galera já eliminar esse daqui eles dropam geralmente caramelos certo e outros recursos o que eu aconselho a você fazer galera é já logo de início você liberar esse choveria um computante vamos já limpar ele você limpar os corredores tá que te dão acesso as outras saídas porque esse caso você pode poder se encontrar aí em uma área perigosa você tem para onde correr tá então vamos voltar aqui pode ver se já conseguiu uma atadura ali ele essa frente poder já tá utilizando então a gente não precisa ver com recurso nenhum para cá só com um taco mesmo eu trouxe aqueles caramelos ali mesmo só por garantia que tava já no no baú do carro né no porta-malas aqui mesmo a gente já consegue os seus créditos lá 60 sempre guarde os seus créditos dentro do carro quando você tiver uma oportunidade e muitos créditos em mãos não deixe ele em mãos tá vou fazer a limpeza aqui desse desse local tá vendo como é facinho galera esse primeiro mapa não tem segredo nenhum vou colocar aqui só as dicas aí aqui para a gente poder tá evoluindo aqui já tem um outro caminho tá vou ver tal já limpa aqui para você poder ficar seguro entre aqui e coloca os seus créditos porque esse caso você morrer você os seus créditos eles somem tá e se você colocar ele no carro tá seguro então sempre que você encontrar uma saída você vem até ela aqui e guarde os seus recursos beleza fazer eliminação dele aqui já subiu até agora a gente só recebeu alguns créditos museu aqui ataduras tá e temos bolsa bolsinhas ali para a gente poder tá enfrentando também ó tem mais um roupa ó que já viu dois também ó pronto já era foi feito a eliminação deles nosso sangue ali daqui a pouco a gente vai precisar tá utilizando um recurso de cura tá beleza ó a gente já conseguiu um caramelo já conseguiu uma roupa três componentes ali né então já tá compensando já tá nós já estamos evoluindo ela assim uma roupa cara você vê ficou uma coisa para trás aqui ué deixou um carinho aqui para trás mano ó mais caramelo também ó beleza eu trouxe dois a gente vai tá utilizando esse recurso da cura que não ficou nada para trás certo vambora e tem mais um inimigo aqui fascinura e não dupou nada né só experiência mesmo a gente ganhou beleza aí eu gosto que eles dropa coisa esse daqui dá para a gente poder tá pegando também comendo tem um monte na base vamos lá que é um mutante não ó essa só toma um ele te ganha uma carga ainda em mapa de level a gente ganhou um a gente conseguiu ainda uma carga vamos lá mais um aqui ó para o cara não moleque tá pensando aqui beleza vamos ver se ficou alguma coisa aqui para trás acredito que não né não ficou não e aqui também não e tem outro bauri se não me engano né maluco não tem nenhum inimigo tá vendo como é facinho mano e nem um inimigo aqui frente poder tá enfrentando eu tenho que farmar bastante para continuar os eventos só já conseguimos uma calça conseguimos em uma uma modificação utilizando uma biocâmera a gente vai ver lá se eu já tenho ela repetido ou não tá só faltando um sapato tá vendo eu vim peladão aí no meio do mapa vamos comer aqui até um caramelo para festejar certo aqui a gente tem mais inimigos toma me dê experiência para cá não ficou nada né vamos terminar de limpar o mapa aqui aqui já tem outra saída aí aquele esquema tá galera vamos pegar esse aqui primeiro e não tem perigo da gente tá morrendo aqui não tem tem né mas eu tenho que sete créditos já vamos aqui tá aguardando esses créditos tá sempre faça isso que eu sempre vejo nos comentários por morrer aqui perdi perdi meus créditos tal e tudo mais então faça esse procedimento para você não tomar nenhum prejuízo beleza vamos já colocar essas coisas vou levar essas coisas aqui certo opa e libera o inventário também tá a quantidade de bilhetes aqui também e eu vou mostrar galera o comentário do Lucas né que ele mandou ali para mim toda a média de cartões que dá para encontrar aqui no local opa tem um aqui e aí receba a roupa que a gente já ganhou aqui já tá já tá desgastando já e dentro vamos colocar pegar todas essas recompensas aqui que eu quero mostrar para vocês o que a gente ganha tá beleza vou comer todos esses caramelos aqui vou para mais um comer ele agora não tá só encher a vida ali mais um pouquinho pronto perfeito e esse aqui ó que é o mutante primeiro pronto já era subiu perfeito já fizemos eliminação por isso que é importante você ter um um belo taco para tá tirando mais dano dos inimigos tá mais uma argumentação aqui tá então esse é o segredo a gente consegue bastante a argumentações aqui nesse local vamos já continuar para ver se a gente tem mais recompensas aqui no local galera se tiver gostando da gameplay deixe seu likezão aí para fortalecer tá isso ajuda muito o canal deixe seu comentário aí também para o engajamento no vídeo ser maior tá quanto mais comentários aí as avaliações no vídeo é tem mais engajamento né então o YouTube de recomenda para ajudar outras pessoas aí o conteúdo tá é muito importante é a sua comentário a variação seu compartilhamento tá o canal depende aí de todos vocês galera muito obrigado aí pelo apoio hein para vamos já fazer eliminação aqui que ficou mais um para trás ó o tanto que a gente já conseguiu aqui também hein para colocar aqui e mais uma roupa para lembrar que eu tenho mais uma roupa ali ó e pronto o meu celular até vibra quando ele bate assim desce muito sangue para me notificar que eu tô quase morrendo beleza galera será que vai vir créditos aqui tem vez que vem vazio 58 créditos perfeito vamos continuar eita ele tá armado cara cuidado hein galera esse aqui ele tá armado então vamos correr e quando acontecer isso galera você sai do mapa tá que ele reseta vamos sair aqui do mapa e tá vindo com força para cima da gente ó e sair aqui do mapa que o personagem ele reseta eu não tô com nenhum uma arma e minha vida tá curta pronto coloca dirigir seguro tá coloca os créditos aqui porque esse caso você morrer você não perde nada tá nenhum desses recursos aqui ó vou colocar para encher a minha vida certo isso aqui eu ainda tô com efeito dele se eu não me engano mas eu vou comer mesmo assim certo e vamos lá vamos voltar lá para a gente poder tá fazendo eliminação dele e isso foi muito bom ter acontecido vou colocar aqui as ataduras mas que não vai precisar não tá foi muito bom ter acontecido para se caso você acontecer de um inimigo forte aparecer na sua na na sua frente você pode estar fazendo esse procedimento tá tem um esquema também de você travar o inimigo eu posso mostrar para vocês aqui como é que faz tal eu vou atrair ele e vou travar ele para o por algum lugar deixa eu encontrar aqui um local que eu posso estar travando ele vou mostrar para vocês como é que faz e pronto galera eu encontrei um local ali onde possivelmente eu possa tá travando ele tá vou mostrar para vocês ó uma traí ele não chega muito perto para ele não atirar tá e você vai encontrar um local onde ele fica travado onde tem uma parede travando ele destino tá vendo eu vou trair ele para cá por isso que eu falo sempre estude todas as saídas como testar aqui tá eu não trouxe ele ainda né para ver se vai funcionar mas vamos ver se vai dar certo você atrai ele para cá para uma saída e sai perfeito só colocar agora em voltar para o mapa vamos ver se ele travou em algum local beleza aí a gente voltou aqui possivelmente ele vai travar aqui na frente tá porque ele não consegue dar a volta ele não enxerga ele ignora a parede tá se ele ficou aqui nessa parede e o que que eu falei ele ignora a parede entendeu ele tá ali ó ele ele tenta ele vai voltar só que ele não faz essa volta toda aqui tá vendo ó o bote ele é meio a programação dele não tá muito boa esse é um segredo tá que eu já tô mostrando aqui já de mapa é era para eu estar mostrando esse segredo do mapa lá de nível 3 tá galera você pode estar fazendo isso com os outros também tá era para mostrar um segredo para vocês aqui já nos vídeos seguintes lá no mapa de nível 3 então uma dica que eu ia passar para vocês lá na frente já entreguei aqui já conseguimos a bota então sucesso galera deixa eu comer isso aqui tem um monte na base mano e aqui ó vamos colocar liberar o inventário deixa eu colocar mais isso para cá e esses outros recursos aqui não são tão interessantes tá pelo menos para mim esses aqui ó eu vou excluir todos eles onde ele fica travado aqui ele não vê a gente tá galera olha lá olha não vê gente bugadaço sei lá se é bug isso aqui só sei que ele tenta voltar e não consegue tá então se você quiser tá se livrando de algum inimigo aí que esteja causando problemas para você você não tenha armas o suficiente para poder estar enfrentando ele aí você faz isso entendeu eu vou lá tá fazendo eliminação dele para ver o que ele vai dropar tá eu só queria mostrar isso para vocês mesmo que o esquema é esse tá perfeito se você gostou já deixa seu likezão também para fortalecer tá muito importante vamos lá fazer eliminação dele ele é fácil tá ainda me deu uma carga beleza então é ó ele deu itens interessantes isso aqui eu aconselho você fazer só se você não vai conseguir fazer eliminação dele tá tipo porque todos os caras eles dropam alguma coisa já conseguiu uma carga eu vim sem nada ó como é que ó que a gente conseguiu aqui galera no mapa de level 1 eu consegui uma carga cheia certo meu sangue tá para baixo mas eu vou lá na base tomou uma ducha meu sangue enche todinho tá olha os itens que a gente conseguiu conseguiu aí 600 créditos 3 componentes aí né da para a gente poder estar consertando a arma vamos lá ver essas argumentações aqui quais que elas são qual que elas quais que elas são né e esses outros itens aqui também ó conseguimos 3 leds 6 pilhas um monte de coisa isso aqui também é importante para a gente poder estar a fita adesiva isso aqui que é muito bom tecido tá que é o pano para a gente poder estar reparando as armas precisando de muito disso e a gente já conseguiu 6 somente na área de nível verde é de nível 1 né nível verde tô acostumado com o last day então vamos voltar aqui galera porque eu vou mostrar pra vocês aí essas argumentações quais que elas são tá quais são as chances de estar dropando aqui muito bom e o que dá para fazer se caso vier repetida né que a gente vai reciclar o item muito bom chegando aqui que eu falei mano essas coisas aqui eu acho que eu vou até excluir se não tiver espaço beleza deixa aqui pronto fechou essas coisas aqui tem que arrumar vamos ver essas argumentações aqui ó e a gente foi peladão como é que voltou roupa é mais ou menos mas conseguimos uma roupa né não é digamos necessário identificar eu não tenho ó adicionar a não já tem argumentação identificar levantamento de peso nível 1 levantamento de peso nível 1 cadê ela ó e aqui levantamento de peso eu já tô no level 2 tá então é essa daqui beleza que a gente ela libera ela libera adiciona espaços extras né que é o baú aqui tá pode ver que eu tenho dois espaços extras aqui onde está o led então essa argumentação é essa daqui tá então olha a argumentação que a gente consegue vamos ver essa outra aqui conectando identificando desse olá argumentação identificada maestria de pistolas nível 1 eu já tenho ela tá maestria de pistolas nós vamos mostrar aqui prova pra vocês qualquer ó até maestria de pistola aqui ó maestria de pistola é chance de causar dano duplo com a pistola tal em dois por cento então como já tem repetida a gente vem aqui na recicladora e coloca ela para reciclar tá galera a gente recebe todos os itens de volta ou tanto ó o farm não terminou a gente a gente conseguiu no total aí cinco leds certo fora esses outros itens aqui secundários tal pode te conseguir os cinco leds foi oito então ó então muito bom porque a gente conseguiu aqui se a gente como a gente não é utilizou a argumentação a gente utilizou os recursos da reciclagem dela então comentem eu achei bem interessante esse farm aqui nesta área verde é na área de deve um fora os caramelos aí que a gente utilizou e tudo mais tá a gente pode estar utilizando aqui agora a a o chuveiro para tá enchendo a nossa vida assim que eu aconselho você tá utilizando esse chuveiro assim quando você não for jogar mais que nem eu vou editar o vídeo que agora então provavelmente não vou entrar no jogo durante esse tempo beleza então eu já deixo o banho tomado porque quando eu vou entrar no jogo já resetou o tempo posso tá utilizando de novo tá só depois de duas horas que pode estar utilizando e enchendo a sua vida estiver com a intoxicação muito alta ele vai te ajudar aí bastante diminuir beleza galera então este foi o vídeo aí do primeiro farm eu gostei bastante tá desse vídeo aí espero que vocês tenham gostado comentem se vocês gostaram a quantidade de itens que a gente conseguiu beleza se é novo no canal mais uma vez aí reforçando se inscreva cara para ajudar aí a gente a conquistar o youtube um grande abraço e fui e